Mas o esporte em si, de alto impacto, alto performance, como é que isso te ajudou? Nossa, muito. Definitivamente muito. Quero ver se eu me inspiro. Vai. Na verdade, tudo começou com uma menopausa precoce aos 39. Nossa. E aí eu não podia fazer reposição. E aí a médica falou, olha, você vai precisar fazer esporte de alto impacto. Por quê? Porque o esporte de alto impacto é que promove a regeneração o tempo todo. Promove o seu corpo ali, sair da zona de conforto. Falei, tá bom. Tá bom, né? Aí eu falei, tudo bem, faço uma musculação mais ferrada, sei lá, dou um jeito. Aí meu marido, quando eu fiz 40, meu marido falou, você tem que fazer alguma coisa comigo. Ele já corria. Ele já corria. Ele deu duas opções, tomar café ou correr. Eu falei, pô, tomar café tá fácil, né? Ah, eu acho que eu não soube. Acho que eu dou conta, enfio um quilo de açúcar e vamos embora. Aí eu descobri que não, porque eu nunca tinha tomado cafeína, praticamente. O que aconteceu? Primeira noite eu fiquei... Acordada. A noite inteira acordada. Aí eu falei, cara, como é que pode, né? Eu achando que o café era o mais fácil, aí fui pra corrida. Na verdade foi, agora eu tomo café e corro. Foi o A e o B, opção A e B. É, mas eu comecei pela corrida. Então, o que eu fiz? Eu comecei pela corrida, né? Tem lá o vídeo no YouTube que eu conto essa trajetória bem divertida. Adoro ver o vídeo, eu me emociono vendo. De uma forma divertida eu conto essa jornada aí do zero aos 21 quilômetros, chama o vídeo. E aí o que acontece? Eu falei pra... Eu tinha três meses antes, três ou quatro meses antes do... Não, três. Três meses antes do meu aniversário, eu fazia uma festa de 40. Fiz uma festa de 40. E três meses antes eu contratei uma persona e falei, ó, temos que dar um jeito aí pra ficar em forma até a festa. Tem que ficar dentro da roupa que eu quero na festa. Tá bom. E aí, acabou a festa, ela virou, e aí, você não vai continuar comigo? Aí eu falei, putz, então tá bom, me ajuda a correr. Então, eu dei mais um mês pra ela, falei, ó, mais um mês, me apoio pra correr em um mês. E aí ela me pôs pra correr em um mês. E aí, depois eu segui sozinha. E aí foi indo, né? Dos cinco, vai pros dez. Aí dos dez, eu queria fazer dez em menos de uma hora, porque meu marido colocou na minha cabeça, eu tinha que fazer menos de uma hora. Aí, pra poder correr dez em menos de uma hora, eu cheguei a correr quinze duas vezes pra alcançar. Mas eu falei, que louco, né? Tem que correr quinze pra... Bem, em síntese, aí foram os desafios, né? Então, aí depois, o próximo desafio foi a São Silvestre, porque não é qualquer quinze São Silvestre, né? Nossa. É subida e descida no calor de 31 de dezembro. E eu peguei uma que foi a mais quente histórica até então, e com problema de água, as pessoas se matando pra beber água. Aí eu parei pra tomar picolé, aí já foi uma bagunça, a primeira São Silvestre. Aí depois eu parti pra meia, e aí eu resolvi partir por pernas de aluguel, que é você correr empurrando cadeirantes. Ah, que bacana, que projeto legal. É maravilhoso. Eu amo correr com pernas de aluguel, porque você corre pessoas de todas as idades, né? Com várias histórias de vida. E é maravilhoso. Que legal. Então, além de você ter a sua experiência, você tá proporcionando a experiência da corrida pra outra pessoa. E aí o que acontece? O que isso tem a ver com o trabalho? Tem a ver com o trabalho porque, assim, sem reposição hormonal e sem a corrida, não teria disposição pra minhas jornadas. Então, tem a ver primeiro com a disposição. A disposição aumenta, né? Tudo funciona melhor. Mas também tem a ver com essa superação, né? Então, de você ir colocar uma meta diferente a cada meta alcançada, uma nova meta. Como é que eu chego nessa meta? Se preparar. Treinar. Saber o que você precisa fazer também, porque não é só correr, né? Eu preciso fortalecer. Então, por exemplo, até eu brinco com o Jackson, que era o meu professor na época. Hoje é o Kau, mas o Jackson tá na mesma academia. Que ele me punha na esteira, sem ligar a esteira, pra eu justamente correr. Como que seria correr com uma cadeira de rodas, né? E não é tão difícil, não. Na verdade, na maior parte do tempo, até é fácil. O problema é na subida, né? Mas, na maior parte do tempo, é super fácil. Claro, você tem que tomar cuidado. Se é uma criança, se tá... Dependendo da deficiência, tem algumas crianças que vão caindo, né? Então, você tem que ficar cuidando da mãozinha, cuidando do corpo, da cabecinha. Então, você nunca também vai sozinho, né? Vamos sempre duas, três pessoas com cada cadeira. Que legal. Então, é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, você vai transpondo tudo isso pro mundo corporativo, né? Você vai transpondo a superação, a determinação, o treino, o alcance de metas. Você vai transpondo isso pro mundo corporativo. Então, eu sou super fã do esporte, né? E eu não corro por... Assim, eu não busco melhor pace, né? Mesmo porque, senão, eu fico muito magra. E aí, tem que fazer muita musculação pra repor, comer muito. Então, aí, tudo é muito. Então, eu falei, não. Então, eu vou ficar sem muita velocidade e fico mais na distância. Então, a meia-maratona, pra mim, é muito... É um desafio, a meia. E até uma preparação pra maratona que virar os 50, que tá chegando. Mas a meia é muito mais essa questão da distância. E, claro, aí eu busco fazer meia também em cenários maravilhosos, claro. Aí eu aproveito pra viajar. Então, ah, onde vai ter uma meia legal? Aí, já fiz em Porto. Já fiz na África do Sul. Gostoso. No Chile, Rio de Janeiro não deu certo, né? Vai ter que marcar outra meia no Rio. Vai outra vez pro Rio, não tem problema. É, não tem problema. Certo. Fiz em Miami também. Gostoso. E fiz várias, claro, em São Paulo. Porque São Paulo também tem cenários maravilhosos.